Oi gente, tudo bem? Hoje é sábado, chuvoso, tá passando um taifu aqui, por isso que tá um tempo ruim assim Tá vindo, aliás, né? Ainda não passou, vai passar E a gente tá indo num restaurante lá em Nagoya Agora é um restaurante tipo uma prisão, acho que é bem diferente, a gente não conhece lá ainda A gente vai lá conhecer e a gente vai comemorar o Halloween lá Então a gente vai com alguns amigos e tal, eu vou filmar um pouquinho pra vocês This is ghosting Walking down the street on Halloween night Lots of scary monsters and other strange sights I see a ghost Walking down the street on Halloween night Lots of scary monsters and other strange sights I see a vampire Welcome to my house Chegamos na Goya Chuminha chata Não sabia o guarda-chuva Malawi Tem uma lá essa só, óh, as perguntas só são Onde? Ah, que desgrandão, aquela torre ali O que é isso? 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 O que é isso?